Toma assim com muito carinho De mais um tímido Da brisa só pra fazer Dá um abraço nele Um beijo Beijo É porque ela é muito tímida Então a gente tem que fazer Quebrando essas dividências Entendeu? Seu carro é adaptável É adaptável O que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer? O que eu mais gosto de fazer? É cantar Eu adoro cantar Como você se sente cantando com amado uma disco? É um turbilhão de emoção Muita emoção Muita emoção Eu estou assim agraciada Eu falava sempre agraciada Por conhecer sua história Então eu ouvia suas músicas Mas agora a gente foi mais a fundo A partir do momento Que eu comecei a estudar sua história Você vai trabalhar com No geral Com a sua vida particular Profissional Eu sou sua fã de primeiro grau Vai ter certeza de mim Obrigado Quem faz uma filha? Quem faz uma filha? A sua primeira música que eu gostei Foi a que? Você fez assim E não chegou a tempo de tomar a luta E foi com ele Que eu cheguei na multidão De braços dados De braços dados Segurando a filha a mão Nenhum acorde de maior No violão E pelo mundo E com a nossa canção Por isso que eu sempre digo Que é preciso acreditar Que é preciso acreditar Segurar nas mãos de Deus E caminhar E com a nossa canção 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 Toca